Olá amigos, foi dado várias mãos de lixo, agora cheguei na fase final, lixo 600 e hora cera. Serinha cristal. E preguina, para depois polir, sabe? Deixa uns 3, 4 minutinhos, não deixa muito não, porque fica bem pesado para pegar o brilho. E aí sim, essa menina aqui vai ficar um verdadeiro brinco mesmo, né? Sedosa, brilhando, um brilho natural da madeira. E aí E aí E aí E vamos que vamos. Tá quase totalmente acabada a minha peça. Polir agora. E aí E aí E aí E aí O que é isso?